um conjunto de néscios, de pseudo-juristas, e ele põe lá uma tarja, há não sei quantos dias, sob censura. É uma campanha que não mobiliza e não sensibiliza ninguém. Nunca vi ninguém na rua em prantos, porque o Estadão em São Paulo está sob censura. Mas deve ter sido uma lágrima, porque o Estadão está sob censura. Acontece que um internauta, um navegante, me mandou, e eu publiquei no fim de semana, a íntegra da decisão do juiz, que não deu ao Estadão o direito de publicar a informação que corre sob sigilo de justiça, e é uma decisão do desembargador da Justiça de Brasília, do Distrito Federal, exemplar. E, entre outras coisas, critica a arrogância e a petulância do Estadão de querer ganhar uma decisão da Justiça no grito. No grito. E, nesse papel, teve destaque o Supremo, o presidente do Supremo, que deu várias entrevistas dizendo que a Justiça de Brasília tinha que andar rapidinho para tirar a censura do Estadão. E o desembargador, brilhantemente, usa o Gilmar Mendes para defender a sua posição, que se é sigilo, é sigilo. Pois bem, nem com o argumento do Gilmar Mendes, que aparece em 18 páginas do primeiro caderno do Estadão, todo dia, se você contar direito, tem o Gilmar lá, uma entrevista diferente do Gilmar, todo dia no Estadão, em 18 páginas diferentes. Ele está dando opinião até sobre se o Ronaldo fez bem ou não em fazer operação de estômago. Nem assim o Estadão publicou a decisão da Justiça contra ele. Ou seja, nem o Gilmar Mendes faz o Estadão cumprir o seu papel de informar o seu público. Nós estamos trabalhando, não é que com a imprensa, que omita, que edite por omissão. É uma imprensa que mente. É diferente. É uma imprensa que deforma. Ela não é apenas parcial. Ela deforma, ela fraula. E ela assumiu o papel da oposição. E hoje nós vivemos uma situação que, como eu já disse no meu site, posso repetir aqui com toda tranquilidade, na minha opinião, o presidente Lula sufocou a oposição. Sobraram na oposição o Supremo, o presidente do Supremo, que daqui a alguns meses, ele, lá no primeiro trimestre do ano que vem, se recolherá a sua insignificância ministerial. E o PIG? E o PIG? O que sobrou foi o PIG. E o Fernando Henrique Cardoso, a quem eu chamo de farol de Alexandria, que iluminava a humanidade e foi destruído no terremoto. O Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro que percebeu que a força da corrente política dele era o acesso que tinha no PIG. E é o que sobrou. Como se sabe hoje, o Fernando Henrique Cardoso é um destacado líder mundial em defesa do pessoal do Fumacê. Agora ele defende o Fumacê. Não sei se cria algum constrangimento na plateia, mas ele agora se dedica à causa do Fumacê. O que fazer diante desse quadro? Até a última forma. A primeira boa notícia é que nós estamos assistindo agora a iminência da montagem de uma ampla rede de banda larga no Brasil, utilizando a infraestrutura da Eletronet e da Petrobras. Será uma rede de banda larga tão difusa e tão completa quanto hoje, o único similar é que se monta na Europa. Desculpe, desculpe, na Austrália. E essa rede hoje se instala contra uma heroica resistência do ministro das Comunicações, que parece trabalhar ainda, em tempo integral, para a Globo, de onde, pelo jeito, ainda não se licenciou. E para as operadoras de telefonia, que têm medo de um concorrente estatal no mercado da banda larga. Por que as telefônicas não querem que a estatal entre na banda larga? Porque a empresa estatal, primeiro, vai conhecer os custos da operação da banda larga. E, segundo, porque vai concorrer? Porque o sistema de privatização montado no governo Fernando Henrique criou, na verdade, oligopólios. as custas do consumidor brasileiro. E esse sistema de banda larga vai permitir e difundir ainda mais o acesso à informação através da internet. E, quando ele estiver montado, o professor, essa sala vai ter que dobrar em tamanho. Porque vai ter muito mais gente na internet lendo conversa fiada. Porém, há duas mais notícias. Como tornar os blogs e sites da internet economicamente viáveis? A presidente do conversa fiada sabe quanto custa manter um site no ar. Custa pagar um provedor para hospedar o site. Eu me hospedo num provedor que fica lá na Flórida, nos Estados Unidos. Porque, quando eu estava no Brasil, me tiraram do ar várias vezes. Inclusive, um hacker que entrou através da Turquia e me deixou um fim de semana fora do ar. Eu tenho um web designer. Temos dois editores que trabalham full-time. Tem trabalho com departamento comercial. Tem que repensar esse custo aí. É uma operação cara. Que só agora começa a se tornar comercialmente... Não chegamos ainda ao break-even, né? Mas só agora parece que nós vamos começar a pagar as contas. Porque, até agora, quem tem subsidiado o site Conversa Fiada é o meu contrato com a TV Record. Não é isso? Bom, como fazer isso um negócio rentável? Na Inglaterra, a receita de publicidade na internet já é maior do que a receita de TV. Mas a Inglaterra é um exemplo que não vale muito porque a Inglaterra tem uma parte importante do mercado dominado pela BBC, que é uma empresa estatal e, portanto, não tem muita publicidade. Mas e aqui? Quando as agências de publicidade e os mídias vão aprender a usar a internet e vão querer usar a internet? Porque, como vocês sabem, aqui há estudantes de publicidade, não é isso? O marketing. Como vocês sabem, o Brasil é o único país do mundo que tem um sistema de premiação de volume. é o bônus por volume. A agência de publicidade que põe mais anúncio na Globo ou na Veja ganha um BV. Nos Estados Unidos, isso dava cadeia. Aqui no Brasil, faz parte do cânone. É o seguinte, eu sou agência de publicidade, o Olímpio tem um produto. O Olímpio me dá a conta dele, eu vou na agência da Geórgia, não, vou na Geórgia, que é dona da Globo, e encho a Globo de anúncio. A Globo me dá um BP por fora, que vai para a agência e não para o Olímpio. Bonificação de volume. Então, existe. Pergunta para o Minucarta como é difícil romper esse círculo do BV. Como é duro você botar uma grande agência de publicidade, botar anúncio na Carta Capital. Porque a Carta Capital não tem volume. Todo mundo quer o BV da Veja. E o BV não vai para o anunciante, quem é que põe a grana. Vai para o publicitário, que só escolhe a Veja e só escolhe a Globo. Porque não tem indústria de mídia, não tem tecnologia de mídia no Brasil. Esse é um problema. O outro problema que nós temos que enfrentar como blogueiros e como internautas é como medir a reprodução e a cópia de posts de um navegante para outro e fazer com que isso se reflita na audiência. O que eu quero dizer? Publico lá um post sobre o Conversa Fiada passou a Veja. Esse post é copiado e vai ser publicado no Azenha. Um leitor do Azenha copia e manda para um amigo que está na França. O amigo que está na França devolve e põe no post do Nassif. A medição de audiência é só no meu post. No meu blog. No meu site. Não existe ainda um cookie no início.